Olá, gente, tudo bom? Eu vim fazer um convite super especial para você. Eu vim convidar você para participar de um projeto chamado Conage Capacita. O Conage Capacita é mais um grande projeto da Confederação Nacional dos Jovens Empresários. Conage. E o intuito do Conage Capacita é ser uma curadoria de assuntos que realmente são do interesse do jovem empreendedor. Nesse caso, nós sabemos que todo empreendedor, independente do tempo ou do seu negócio, precisa saber de finanças, vendas, marketing, atendimento e alguns outros temas que são super importantes. Então, se no seu estado tem alguém que fala bem sobre alguns desses assuntos, ou que você acredita que pode compartilhar os assuntos dele conosco, peça para que ele possa fazer parte do Conage Capacita. É muito simples. Basta ele se inscrever junto do Conage Capacita em um e-mail da Conage, conage.com.br, mandar para a gente um mini currículo, informações sobre ele, inclusive um vídeo ou um artigo. Esse material será validado pela nossa equipe de curadoria e automaticamente publicado para 33 mil jovens empresários em todo o Brasil. É muito simples. A Conage, ela quer transferir conteúdo para o maior número de pessoas. E a gente compreende que essa é uma das formas de fazer com que o empreendedor possa ter informação de forma rápida e inicialmente gratuita. Então, se no seu estado tem alguém que consegue fazer esse trabalho tão bem quanto você imagina, peça para que ele faça parte do Conage Capacita, peça para que ele entre em contato conosco e gere conteúdo para que os jovens possam ainda se tornar mais empreendedores. Conto com vocês. A Conage Capacita, Peça e 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 Peça.